Fala galera, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo aqui hoje a gente vai debater junto a grande diferença entre Google Ads e Facebook Ads que é a mesma coisa com o Instagram Ads e essa definição vai colocar uma sementinha na sua cabeça e você vai dizer é realmente o que o Afonso está falando tem todo sentido e isso vai me ajudar sim a vender mais então se você quer saber que diferença grande é essa e que realmente pode te ajudar no seu negócio aí fica comigo nesse vídeo e saca só Então galera, existe uma grande diferença entre o Facebook Ads que é a mesma coisa que o Instagram Ads e o Google Ads não é nem questão de configuração, questão de detalhes não é questão de definição global o Facebook Ads, tanto ele quanto o Instagram o que é que acontece, tá? se você não tem paciência ou habilidade de ficar configurando constantemente campanhas eu aconselho que você comece com o Google Ads por quê? galera, quando você começa uma campanha no Facebook Ads o que que acontece? quando eu falar que Facebook Ads eu também estou me referindo ao Instagram, tá certo? então lembre-se sempre disso quando você configurou uma campanha no Facebook Ads o que que acontece? ela começa bem ela estrutura bem, tá? e eu gosto de usar a teoria da mangueira o que é a teoria da mangueira? não sei quem quer essa teoria talvez tenha sido eu mesmo mas que ela pegou isso é fato no marketing digital é a seguinte primeiro o Facebook Ads ele entrega as mangas boas você vai pegar ali você encontra assim fulano, Joãozinho vai pegar as mangas pra mim o que que o Joãozinho vai fazer? ele vai primeiro chegar lá na mangueira e vai pegar as mangas boas e geralmente as mangas boas de um pé de mangueira elas estão embaixo da mangueira então ele já pega ali as mangueiras o que que eu quero dizer com isso? o que que o Afonso tá ficando doido falando essa definição aqui? é a seguinte é a mesma coisa o Facebook Ads ele vai entregar pra você primeiro as mangas boas e as mangas boas seriam os clientes os clientes bons os que realmente tem potencial de comprar o seu produto tá? ou o seu serviço tá certo? então o sistema vai fazer isso tá aqui ó melhores mangas são os melhores clientes tá aqui pra você e aí depois o Facebook Ads vai começar a entregar pra você as mangas do meio termo da mangueira tá? são mangas mais ou menos não muito boas mas que tá funcionando ainda e vamos dizer que nessa mangueira que eu não sei se é assim que funciona mas lá em cima da mangueira tem as mangas podres assim que funciona o script do Facebook Ads tá certo? então você começa uma campanha que ela vai super bem após sete dias que é mais ou menos aí o período que eu aconselho você configurar suas campanhas ela começa a entregar as mangas podres depois de sete dias não vai funcionar mais tão bem independente se você coloca cem reais na sua campanha ou se você coloca um milhão de reais em sete dias preste atenção nisso é assim que funciona aí o que é que você precisa fazer? reconfigurar a sua campanha no Facebook Ads e qual é a grande diferença entre o Google Ads e o Facebook Ads? Google Ads você não precisa fazer isso você não precisa ficar fazendo essa reconfiguração chata a todo momento se você não tem paciência de fazer isso vá para o Google Ads se eu fizer uma campanha vamos dizer por exemplo que é a mais tradicional que é busca que é o chamado de busca de pesquisa do Google campanha de busca de pesquisa do Google eu configuro uma vez galera depois eu preciso só acompanhar eu preciso só otimizar eu não preciso normalmente passar por todo aquele processo de reconfiguração não preciso literalmente não preciso eu tenho que otimizar essa campanha para que obviamente eu tenha baixo custo por clique um CTR mais alto e eu possa rentabilizar mais com essa campanha essa é a grande diferença entre essas duas plataformas eu comecei há muito tempo atrás pelo menos uns 15 anos atrás até o momento desse vídeo aqui com o Google Ads o Facebook Ads ainda estava engateando nascendo aquela coisa toda mas desde que ele nasceu foi assim sempre ele entrega as mangas boas depois as mangas podres é assim que funciona e o Google Ads galera ele sempre vai entregar para você as mangas boas por que? porque ali são as pessoas que estão buscando elas querem aquele produto naquele exato momento beleza? sempre lembre disso é importante que você configure suas campanhas no Facebook Ads a cada 7 dias se não você vai literalmente queimar dinheiro é assim que funciona e é assim que é beleza? confere todos os nossos vídeos aqui no nosso canal sobre Facebook Ads sobre Google Ads tem muita coisa galera passo a passo direto na tela beleza? valeu!